As eleições estão chegando aí e dessa vez a gente tem vários candidatos, vários cargos para serem votados e eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo um pouco de matemática que aparecem nas eleições, nesses números e em algumas coisas interessantes que a gente vai discutir nesse vídeo aqui também. Caso você queira saber quem será que eu vou votar como presidente, qual que é o meu voto, eu vou ver se talvez eu revelo isso no final do vídeo, beleza? Então espera lá e vamos discutir um pouco de matemática nesses números aí. Então você deve saber muito bem que para presidente são dois números que você tem que digitar, para governador ou governadora também são dois, para senador são três, para deputado federal quatro e para deputado estadual cinco. Então esses são os números que você vai ter que saber no dia para digitar lá na urna. Vamos primeiro analisar quantas possibilidades a gente tem para cada um desses casos. Então, por exemplo, quantas opções de número a gente tem para presidente ou para governador, já que eles têm dois dígitos, né? Como esses números são o número do partido, então se o presidente e o governador for do mesmo partido, o número é o mesmo. Aí eu dei uma pesquisada e eu vi que o menor número que pode ser colocado para presidente ou para governador, o menor número de um partido, é o número 10. Então, essa faixa aqui vai estar do 10 até o 99, beleza? Essas são as possibilidades aí. Então, o menor número de partido é o 10 e o maior é o 99. Obviamente, no momento a gente não tem tudo isso, mas se tivesse, a gente teria aí no máximo 90 possibilidades. Agora, e para senador? Para senador, são três algarismos, igual eu falei aqui para vocês. Obviamente, os dois primeiros algarismos são sempre referentes ao partido. Então, vamos pensar o seguinte, nessas três opções aqui, você sabe que o primeiro algarismo, como ele só pode ir de 1 a 9, como a gente viu aqui, então a gente vai ter só 9 possibilidades. O segundo algarismo pode ir de 0 a 9, então são 10 possibilidades, tá certo? E o último algarismo também vão ser 10 possibilidades, pode ser qualquer número, pelo menos até onde eu sei. Então, 10 possibilidades aqui também, o que vai dar para a gente 900 possibilidades de senador. Interessante. Agora, vamos ver para deputado federal. Deputado federal são quatro algarismos. Então, mesma ideia, 9 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto. Isso vai dar para a gente 9 mil possibilidades de deputado federal. Por último, o deputado estadual, que são cinco números. Então, 9 no primeiro e depois tudo 10. Então, são incríveis 90 mil números diferentes que a gente poderia ter para deputado estadual. Beleza? Então, obviamente, se você for analisar tudo isso aqui junto, né? Todas as possibilidades de você montar a combinação de votos, daria um número absurdo. Mas aqui é só possibilidade. Já vou te mostrar quantos candidatos a gente tem de fato, pelo menos para o estado de São Paulo. Então, o que a gente fez aqui nesse processo foi literalmente análise combinatória. Técnica de contagem. De você multiplicar, usando o que a gente chama de princípio multiplicativo, o número de possibilidades de cada número ali, tá? Então, um exemplo mais prático. Se eu quero vestir uma camiseta e uma calça. Então, eu tenho lá três camisetas diferentes e quatro calças. Então, de quantas formas eu consigo me vestir? Aí eu faço três vezes quatro, que dá 12 possibilidades. Essas 12 contemplam todas as combinações de calça e camiseta possíveis, tá? Então, foi essa técnica que a gente usou aqui para descobrir o número de possibilidades. Agora, vou falar especificamente de São Paulo, porque eu estou em São Paulo, mas você pode pegar o exemplo do seu estado aí, para fazer a mesma ideia. Em São Paulo, pelo que eu pesquisei, a gente tem 34 milhões de eleitores, beleza? Então, toda essa galera aí que, teoricamente, vai votar no domingo agora. E agora, falando da quantidade de candidatos que a gente tem para cada cargo. Para presidente, a gente tem 11 candidatos, teoricamente era para ser 12, mas enfim, são 11. Para governador, são 10. Para senador, 10. Para deputado federal, 1.341. E para deputado estadual, 1.825 candidatos. Esses que eu estou falando são os que têm, o que foi deferido realmente o pedido que estão concorrendo. Então, são todas essas possibilidades que a pessoa tem para dar o seu voto, no caso do estado de São Paulo. Então, eu te pergunto, de quantas maneiras uma pessoa que mora em São Paulo vai poder votar nesse próximo domingo, considerando todas essas possibilidades de forma aleatória? Para a gente descobrir isso, a gente tem que multiplicar. Por exemplo, 11 vezes 10, vezes 10, vezes isso, vezes isso. Fazendo essa multiplicação, de novo aí o conceito de análise combinatória, o princípio multiplicativo, a gente vai descobrir quantas maneiras diferentes as pessoas vão poder votar. Essas combinações aí entre presidente, governador e senador. Fazendo as contas, eu descobri aqui que vão ser 2.692.057.500 possibilidades. Olha só como é um número gigantesco. Então, a gente tem 2 bilhões de possibilidades, quase 3, né? Para 34 milhões de eleitores apenas. Então, é óbvio que desses eleitores disponíveis, a gente não vai conseguir esgotar todas as possibilidades de voto. É lógico, tá? Mas a nível de curiosidade, é interessante a gente saber que a gente tem muitas possibilidades a mais do que a gente conseguiria, de fato, praticar, né? E aí, olha que interessante. Olhando para esse número de candidatos, para cada cargo, a gente pode fazer algumas afirmações. Como, por exemplo, se você está em uma sala com 11 pessoas, o que eu consigo garantir para você com 100% de certeza? Não é probabilidade, é certeza. Que em uma sala com 11 pessoas, você vai ter pelo menos duas pessoas que vão votar no mesmo governador. Pelo menos, sem pensar em preferência, política nem nada. Só tem pelo menos duas pessoas que vão fazer isso. E você também vai ter pelo menos duas pessoas ali que vão votar exatamente no mesmo senador. Mesmo que sejam pessoas que não se conheçam, tá? Em qualquer sala com 11 pessoas, eu consigo garantir isso para você. Se eu estivesse em uma sala com 12 pessoas, eu conseguiria garantir que pelo menos duas delas votariam no mesmo presidente, no mesmo candidato. É óbvio que a gente sabe que no momento atual a gente tem aí os preferidos, né? Mas, se fosse uma coisa aleatória, mesmo assim com 12 pessoas, eu garanto que duas delas, pelo menos, vão votar no mesmo presidente. Como é que eu garanto isso? Isso também é um assunto de análise combinatória que se chama princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas. Beleza? Então, em sala com 11 pessoas, eu garanto que pelo menos duas votam no mesmo senador e no mesmo governador. Em uma sala com 21 pessoas, pensando no governador, eu consigo garantir que três delas, pelo menos, também vão votar no mesmo governador. Veja que eu aumentei aqui o número de pessoas e, nesse cenário, eu garanto essa situação. Eu também garanto que pelo menos três vão votar no mesmo senador. Interessante isso, né? Pode ser que todas elas votem no mesmo, tá? Mas, com toda certeza, eu garanto que pelo menos três vão votar. Isso tudo é matemática, tá? Isso tudo é o princípio multiplicativo. Em um caso de 31 pessoas numa sala, eu garanto que pelo menos quatro votam no mesmo governador e eu também garanto que pelo menos quatro votam no mesmo senador. Pegou a ideia? Então, o princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas, ele te mostra cenários em que você consegue garantir isso. Se você quiser que eu faça um vídeo especificamente explicando essa ideia do princípio da casa dos pombos, deixe aí nos comentários pra eu preparar um vídeo mais específico pra isso. O objetivo desse vídeo aqui é só te apresentar algumas coisas de matemática que a gente consegue usar, né? Na eleição e ver de acordo com os candidatos. Beleza? E aí, fazendo uma outra suposição. Se a gente não tivesse que votar em deputado estadual, fosse só votar em presidente, governador, senador, deputado federal, tudo bem? Supondo esse caso pro estado de São Paulo, que a gente tem também esses números aqui. Se fosse esse o caso, não tivesse que votar em deputado estadual, a gente teria 1.475.100 possibilidades. Então, combinando todas essas possibilidades de presidente, governador e tal, a gente teria 1.5 milhão quase de casos possíveis, ok? Só que, como eu falei pra vocês, a gente tem 34 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Então, se a gente faz essa divisão, essa divisão dá 23. Então, mais uma vez, o que eu consigo garantir pra você com esse número? Que, no estado de São Paulo, pelo menos 23 pessoas vão votar exatamente no mesmo presidente, no mesmo governador, no mesmo senador e no mesmo deputado federal. Exatamente, esses quatro números vão ser iguais pra pelo menos 23 pessoas do estado de São Paulo. Não parece muito, né? Porque, poxa, 34 milhões de pessoas e a gente só consegue garantir 23? Não é muito, mas ainda assim é interessante. E, de novo, é o princípio da Casa dos Pomos, o princípio das gavetas. Então, é garantido que, pelo menos, 23 pessoas vão votar nos mesmos candidatos. Lembrando que aqui eu estou me referindo aos quatro candidatos ao mesmo tempo, tá? Elas vão ter a mesma formatação, pelo menos 23 pessoas e isso vai acontecer. Legal? Então, são algumas coisas que a gente consegue usar matemática pra ver acontecer na eleição. Tem também vários conceitos interessantes de estatística, quando você faz uma pesquisa em relação à amostragem, intervalo de confiança. Tudo isso daria pra gente discutir. Como esse canal é mais focado em matemática básica, então eu não vou entrar muito nesse ponto. Mas tem bastante coisa pra gente explorar, que a gente poderia explorar no mundo das eleições e que é usado, de fato, bastante estatística também. Principalmente pras pesquisas, né? E agora, finalmente, eu vou te revelar quem será que eu vou votar pra presidente. Eu vou deixar você decifrar o enigma, se você quiser. O fato é o seguinte, o candidato que eu vou votar, o número dele, está escondido em uma das soluções dessa equação. Então, é uma equação do terceiro grau. Você vai ter que resolver pra descobrir quem seria ou quem poderia ser o candidato que eu vou votar pra presidente, caso você tenha curiosidade. Senão, se pra você não faz diferença nenhuma, está tudo certo também. Eu deixei isso aqui só pros curiosos, já que a gente está falando de eleição. Então, deixa aí pra você resolver esse enigma. Fechou? Me diz aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, apresentando matemática e algumas coisas mais do dia a dia. Coloca aí nos comentários e deixa um like também, pro YouTube entender que esse vídeo foi relevante pra você e recomendar pra mais pessoas. E, é claro, se inscreve no canal, porque a gente tem muita matemática pra tratar por aqui. Fechou? Então, é isso aí. Beija no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti